Vamos para mais uma aqui, tudo bem por aqui, portfólio e reconhecimento, como conseguir prospectar clientes. Essa aqui veio na linha de portfólio e reconhecimento, ela está um pouco mais na linha de mercado, mas vamos lá, como conseguir prospectar clientes. Eu acho interessante isso, porque o grande mal do artista digital, prestador de serviço, o cara que resolve os problemas, é que a gente faz, a gente está falando de portfólio, então a gente faz o nosso portfólio, fica lá super bonito e agora vamos ver a hora que alguém me chama, enquanto isso eu vou tomar aqui um cafezinho. E aí esse é um problema, porque você acha que alguém vai ver aquela peça bonita que você fez, e aí alguém vai te chamar para trabalhar. Então assim, a gente lida dessa forma com a sorte, ao acaso, o meu link está em algum lugar e alguém vai ver. Então isso acaba não sendo produtivo, muita da frustração do artista é isso. E aí tem aquelas coisas, faz uma mega peça bonita de portfólio, aí posta numa rede social, tem cinco likes, e o cara estava esperando ter 200. Então isso também entra um pouco na linha do reconhecimento. Mas vamos falar de prospectar cliente. Então a primeira coisa é assim, você está com o seu portfólio, você está com o seu link, você está com imagens que você possa mostrar, você precisa ir atrás. É uma coisa que eu tenho falado constantemente para os alunos. Ir atrás é garantia de trabalho? Não, não é garantia de trabalho, mas ficar parado é muito menos garantia de trabalho do que ir atrás. Então assim, o que é ir atrás? Então começar a pesquisar estúdios aqui no Brasil, produtoras. Onde é que o seu trabalho se encaixa? Ah, meu trabalho tem a ver com editoras. Buscar editoras, mandar, tentar entrar em contato por e-mail, por telefone. Precisa ter essa movimentação. Ah, pode ser que você ligue para um monte e não te atende? Pode ser que você mande um monte de e-mail e ninguém te chama? Pode ser, já aconteceu. O Thiago aí, o nosso aluno, ele já falou, pô, mandei, sei lá, 100 e-mails e tive poucas respostas e de trabalho quase nenhuma. Então tudo bem, eu tenho amigos que já mandaram para o mercado internacional vários e-mails, metade respondeu que não precisava, metade não respondeu, mas a gente tem que ter esse movimento. Não dá para não ser assim, né? Se a gente olhar para outras áreas, se eu montasse hoje uma... Puxa, o que eu posso falar aqui? Vamos trazer um pouquinho paralelo ao nosso aqui, né? Uma agência de social media. Eu vou cuidar da conta do Instagram da galera. Como é que eu vou fazer para cuidar da conta do Instagram? Monto minha agência, faço os posts, faço tudo bonitinho lá, os textinhos, conteúdo. Meu, ou as pessoas vão vir, a gente tem a vantagem da ferramenta, eu posso impulsionar para que mais pessoas vejam e alguém vem falar comigo, mas para prospectar, eu vou ter que ir lá uns direct, não tem jeito. Vou ter que ir lá, olhar os perfis, fazer uma análise, ó, esse aqui, eu poderia ajudar essa pessoa, ó, essa pessoa eu poderia ajudar essa pessoa. Eu vou lá mandar um direct, olha, né? Pode parecer meio spam, mas é um contato que eu tenho, né? De vários, um de repente fecha. cliente, então eu preciso prospectar cliente, tá? Se a gente tivesse vendendo algum outro produto, uma forma de prospectar cliente é indo atrás. De vez em quando, ó, acabei de receber uma ligação aqui, enquanto eu tô na live. Provavelmente, número desconhecido, era o quê? Telemarketing, oferecendo chip da whatever, da outra, da blá, 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 blá. É isso, né? Aí a gente já tá esperto, não atende, não quer ver, às vezes o celular já fala possível fraude, porque é telemarketing, né? Telemarketing é um negócio chato, mas ainda sendo chato, ainda hoje existe, né? Os bancos, as empresas de telefonia e outras coisas mais, tá? Então, o que que eles estão fazendo? Prospectando, quando você recebe uma ligação chata, ele tá prospectando. Pra gente é menos chato mandar uma mensagem, mandar um e-mail é menos chato, mas a prospecção faz parte disso. Por isso, quando a gente fala de uma agência de publicidade, vamos pensar numa agência pequena, vai ter o atendimento, vai ter a pessoa da prospecção de clientes, vai ter um cara de vendas, as empresas têm esses setores, por causa disso, né? Cada um no seu quadrado. A gente aqui, como freelancer, faz tudo ao mesmo tempo agora, né? Faz a prospecção, fala com o cliente, dá o preço, emite a nota, faz o trabalho, faz a alteração, a gente aqui faz um pouco de tudo, né? Mas se a gente olhar pra mercados, é isso, tem alguém que vai atrás do trabalho. Aquelas pessoas fazem pesquisa na rua, é uma prospecção de cliente, né? Uma vez eu fui, a gente fez curso de inglês numa escola conhecida, na hora de fazer matrícula, o cara, ah, indica aí cinco pessoas que poderiam fazer o curso, que se beneficiariam do curso. Você dá, se você quer os nomes, é uma prospecção de clientes, ela vai ligar, ó, o Riamonde falou que você pode estar interessada num curso, e aí é isso que acontece, tá? Então precisa ter esse movimento. E aí, o ideal pra ter esse movimento de prospecção de cliente, dá uma organizada nas coisas, né? Deixa o portfólio ali organizado, seu Instagram organizado, escreva um texto que você apresente o seu trabalho pra pessoa, não é tipo, e aí, quer trabalhar? Quer que eu faça trabalho pra você, né? Pense, né? Pense essa organização que a gente respondeu, organização de carreira, tudo isso faz parte, tá? Você pode fazer um testinho de orçamento padrão, tem alunos aqui que tem um contrato, vou fazer uma prestação de serviço, tem um contratinho já pronto, essas coisas vão te deixando mais profissional, tá? E aí a pessoa que recebe isso de uma forma mais profissional vai acabar criando a possibilidade de confiar mais em você do que só um, e aí? Quer que eu faça um negócio pra você aí? Bora fazer uma ilustração lá? Então é diferente, né? Então esse posicionamento, saber se posicionar é uma coisa que faz parte aí, são habilidades que muitas vezes a gente não fala, todo mundo fica falando da habilidade de desenhar, pintar, ilustração, 3D, mas essa outra habilidade é importante a gente aprender. Ou a gente aprende dessa maneira, ou a gente aprende na paulada, na raça, no dia a dia, tá? E aí você erra, você acerta, você erra, você acerta, tá bom? Então isso, esse conseguir prospectar é isso. Resumindo, né? Se for pelo Instagram da vida, cria um texto, cria um e-mail, mostra a sua proposta pra pessoa, né? Entre em contato, explica o que você faz, a maneira que você pode ajudar ela, tá? Esse é um jeito de fazer, tá? Todos vão te responder, não, talvez poucos te respondam, sim, mas é um jeito de sair do zero e não ficar esperando que alguém venha te chamar pra trabalhar, beleza? Fala aí, meu querido, minha querida, tá gostando, curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, claro, se inscreve, ativa a notificação e quer ver o restante aí da aula? Ó, aqui em cima, vai aqui. Tchau, 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 tchau.